Fala galera, chegando com as informações importantes deste sabadão, Matheus Pereira já na área, os próximos passos até que tudo se concretize. Matheus Pereira vai estar neste domingo no Independência, hein? Torcedor que ainda não comprou ingresso, pode comprar ingresso, jogo importante contra o Goiás, vamos falar sobre isso. Qual time o técnico Pepa deve mandar a campo e também sobre negociação com o centroavante. Hoje tem mais uma peça para chegar e o que o Cruzeiro ainda pode buscar no mercado. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia com o oferecimento de Supermercado BH, quinta maior rede do supermercado do Brasil e ktol.com na hora de apostar, se divertir, de palpitar. Ktol.com, utilize o meu cupom Samuel, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. Vamos começar com o time do técnico Pepa, preparação encerrada, a lista dos relacionados foi divulgada e o Pepa, ele tem o William de volta na lateral, tem o Lucas Oliveira. Não sei se mexe no meu campo, Jussa joga, Matheus Vital joga, Machado deve completar o centésimo jogo com a camisa do Cruzeiro. Se não for o Machado, aí teria quem? Neto Moura, Lucas Silva, enfim, não sei se ele mexe, repito. Agora, lá no setor ofensivo, tem uma possibilidade da volta do centroavante e se voltar ao centroavante, pode ser o Gilberto, o escolhido, com o Robert ficando como opção no banco. O Gilberto jogaria, Bruno Rodrigues na esquerda, Wesley na direita e o Cruzeiro pronto para tentar a vitória diante do Goiás, jogo fundamental para o Cruzeiro, para se recuperar do empate com o Coritiba, aquele tropeço que o Cruzeiro teve e agora, claro, buscando esta vitória diante da equipe do Goiás, para o Cruzeiro se consolidar na primeira parte da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre Matheus Pereira, jogador já está no hotel, região da Pampulha, veio acompanhado com a esposa, também com o empresário do Maluf, o Eduardo Maluf e o Matheus Pereira agora vai estar no jogo neste domingo, deve fazer os exames médicos na segunda-feira, talvez possa ir à Toca da Raposa 2 neste domingo para alguns testes, mas alguns exames aí, isso deve ser concretizado na segunda-feira e enquanto isso, as partes burocráticas de contrato serão finalizadas e o Matheus, creio que no mais tardar até terça-feira, possa assinar e ser anunciado pelo Cruzeiro. A gente até brincou com cautela, né? Muita gente falou sobre isso, que deixou de ir no aeroporto, é porque o contato foi mínimo, né? Então, teve todo ali um esquema de segurança, enfim, e no hotel também da mesma forma, então o Matheus Pereira não deu nenhuma entrevista, não falou absolutamente nada, é um pedido do clube até que tudo se concretize e eu quero até aqui destacar, né? O grande Cláudio do canal Cruzeiro em Foco, né? Que ele, desde as primeiras horas do dia, né? O Cláudio Silva, ele que é jornalista também, tá aí batalhando, né? E ele foi um dos primeiros a falar sobre a chegada do Matheus nesta manhã de sábado, a saída dele lá de Portugal e a vinda aqui, então fica o registro aí, eu sinceramente não tinha visto e um abração aí pro Cláudio Silva, porque não tem essa, né? Fico vendo aí gente brigando, enfim, quem dá uma informação, dá uma informação, você pode complementar, mas tudo isso não tira mérito de ninguém, então um abração aí, peço até desculpa pro Cláudio Silva, porque ele realmente comentou mais cedo sobre a chegada do Matheus e logo depois ali a gente já tava nessa apuração também, mas enfim, faz parte, o importante é que o Matheus tá na área e agora tá cada vez mais perto aí de realizar o sonho dele, de jogar no Cruzeiro e de atuar profissionalmente também no futebol brasileiro. Uma outra informação importante é que o Cruzeiro todo mundo sabe, a gente já tinha falado aqui sobre busca do Cruzeiro por um atacante e este nome ele foi comentado lá atrás pelo Tiago Fernandes, depois a gente trouxe com o pessoal do Deus Medibre, que é o Rafael Elias, o Rafael Papagaio, que é um centroavante revelado pelo Palmeiras, ele esteve por último nos Emirados Árabes, no ano passado foi muito bem com o Ituano no Campeonato Paulista e na Série B, aí o Palmeiras negociou o jogador lá com os Emirados Árabes e nos dois últimos anos ele vem apresentando bons números e tem uma negociação muito bem encaminhada realmente com o Cruzeiro. Esse avanço na negociação foi do site No Ataque, o Luiz, que trouxe e eu confirmei e vamos trazer alguns detalhes importantes. O Rafael Elias, o Papagaio, ele é um centroavante até canhoto, acho que pode agregar aí, o Cruzeiro vem tendo dificuldade, né? E é novo ainda, vem sem custos para o Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras vão aí dividir os direitos econômicos do jogador, é o que falta inclusive chegar neste denominador comum ali de como será a liberação do atleta do Palmeiras. Então, num primeiro momento, repito, sem custos, porque o atleta vai ficar sem contrato agora, então o Palmeiras mantém um percentual, Cruzeiro fica com um percentual e dando certo aí, se tiver alguma venda, os dois clubes podem aí faturar alguma grana com essa situação. E eu confirmei com uma pessoa importante que o Rafael Elias, o Papagaio, ele tinha propostas, um interesse aí de vários clubes, Júbilo do Japão, Atlético São Luís do México, Santos, Coritiba e Grêmio. Pelo menos foi essa informação que eu recebi, o Grêmio até saiu aí em vários portais que estava nessa disputa. E segundo o que eu apurei, é que depois que chegou o Cruzeiro, meio que houve uma desistência de outras propostas, de outras conversas pelo projeto que o Cruzeiro apresentou para o jogador. Então, ele deve chegar no início da semana a Belo Horizonte, repito, tem alguns detalhes ainda para serem ajustados, mas a negociação, ela caminha realmente para que ele venha e faça um contrato até o final de 2026 com o Cruzeiro vindo em definitivo. Três anos e meio, final de 23, 24, 25, 26. Aí vamos aguardar esta divisão no percentual, mas é bem provável que o Rafael Elias seja realmente uma opção aí para o ataque do Cruzeiro na sequência da temporada de 2023 e também pelos próximos anos. Aí você vai me perguntar, o que mais o Cruzeiro busca? O Cruzeiro tenta achar no mercado, não está fácil, um zagueiro e um volante. E a ideia? Por exemplo, o Matheus Pereira, o Cruzeiro tinha como prioridade máxima, um plano A. Então, o Cruzeiro fez todo o esforço possível e agora caminha para que tudo seja finalizado aí e ele assine contrato. Então, o Cruzeiro buscou o Palácios, o Cruzeiro buscou o Lucas Silva, o Cruzeiro buscou o Arthur Gomes, outros aí é mais para a composição, o Paulo Vitor, o próprio Rafael Elias, o papagaio. E o Cruzeiro tenta um zagueiro para chegar com condição de titularidade e um volante também. Só que a ideia é, não adianta só trazer mais um nome para essas posições, teria que ser nome para fazer diferença. E é a dificuldade no mercado. Hoje, onde você vai encontrar um zagueiro disponível com um custo ok, mas sendo um bom zagueiro? E aí é que mora o dilema. Encontrar esse zagueiro não vai ser fácil, não está fácil, mas ainda tem um período de janela até o dia 2 de agosto. São as prioridades no momento. Se vão chegar esses jogadores, aí temos que aguardar, mas o Cruzeiro ainda tenta, com dificuldade, repito, um zagueiro e um primeiro volante. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!